Gustavo Lima coloca o sertanejo no topo e isso é impressionante. Quebrou uma marca muito importante agora em 2022, vou mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Mineiro Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí no vídeo, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o canal aí, estamos com um engajamento muito legal. Tudo isso por conta do seu like, do comentário e todo mundo que é inscrito aqui no canal. Vamos fazer essa família TV, meu sertanejo, crescer ainda mais. Não vamos enrolar muito porque a gente viu que no último vídeo algumas pessoas estavam comentando e é muito legal quando o pessoal faz, lógico, elogios, mas também críticas construtivas. Mas antes da gente falar sobre o Gustavo e o sertanejo, a gente tem que indicar uma dupla nova, podemos se dizer aí que muita gente pode ser que não conheça, que a dupla Luke e Matheus explodiram alguns anos atrás com a música Explica Esse Rolê e estão vindo agora com a música Nossa Vibe. É uma dupla que eu sou fã porque eles vêm totalmente diferente dos iguais. Eles acabam misturando elementos sertanejos com outros elementos de outros, do rap, do trap, do... Sei lá, de tudo, eles misturam e fica um som muito bom. Sou fã dessa dupla, confere essa música aqui, ó. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá no link, comentar e deixar o like lá no vídeo deles. E comentar, ó, vem pelo TV, meu sertanejo. Vamos lá, vamos invadir o vídeo do Luke e Matheus. Isso mesmo, turma, o sertanejo tá no topo graças a ele, podemos se dizer, né, Gustavo Lima. Colocou o sertanejo no topo e isso é impressionante, eu vou mostrar pra vocês agora. Por quê? O que o Gustavo Lima acabou fazendo é muito importante pra todos os artistas sertanejos também. Porque a gente sabe que o meio musical aí tá sendo empesteado de músicas, podemos se dizer, TikTok, aquelas músicas que só vem pra fazer dancinhas e tudo mais. E muita música sertaneja, se não a grande maioria que não foca esse estilo, acaba não tendo muita força, né, turma? Então, o que aconteceu? O Gustavo Lima, hoje, ele colocou a sua música Termina Comigo Antes no top 1 Brasil, sendo a música mais reproduzida do Spotify, que é um ranking muito importante pra todo mundo que acompanha o mundo da música aí. E também, o Gustavo Lima colocou a música Termina Comigo Antes no top 1 das músicas mais escutadas no YouTube. Como vocês podem acompanhar aí que eu vou colocar na tela, o Gustavo Lima Termina Comigo Antes ao vivo em Porto Alegre, que ele gravou lá no estádio do Beira Rio. É Beira Rio, né? Isso. Eu acompanho tanto futebol que às vezes, né, dá um bug. Termina Comigo Antes ao vivo em Porto Alegre, gravou no boteco, né? Hashtag número 1, primeira posição nos principais vídeos de música no Brasil. Isso é sensacional. Em um mês, ele conseguiu mais de 42 milhões de views. Você tá doido? E no Spotify, que ele atingiu o top 1 também, que é o ranking que todo artista fica alucinado de querer subir e tudo mais. O Gustavo Lima atingiu hoje a primeira posição. E é um feito muito impressionante. Por quê? Estamos agora no mês 5. É. Inclusive, mês que vem é meu aniversário. Falta o mês, hein? Faço dia 6 de junho. Nenhum sertanejo tinha alcançado a primeira posição em 2022, em 5 meses. Isso, querendo ou não, é muito preocupante porque as pessoas, muita gente está com olhos vidrados em músicas de TikTok. Músicas que não têm muita identificação com os artistas sertanejos. Porque o sertanejo fala sobre sofrência, fala sobre balada sim, mas não tem aquele negócio com aquele intuito de fazer músicas com coreografia e tudo mais. Quem faz, eu respeito. Mas a grande maioria dos sertanejos, alguns tentam se enquadrar isso pra ser ouvidos, né? Mas tem artistas que não têm essa pegada, não têm essa vertente. Como o Gustavo Lima não tem vertente de fazer música pra TikTok. O Guilherme não tem vertente pra, né? Henrique Juliano, entre outros artistas aí. Luan Santana e tudo mais. E isso é muito importante pra valorizar uma música boa no top 1. E as pessoas entenderem que não é só música de TikTok que está na primeira posição. Então, além do Gustavo Lima, também vem junto nessa leva em terceiro lugar. Muito legal isso. Igual, na segunda posição, é a música no ouvidinho do Felipe Amorim. Não tenho nada contra o Felipe Amorim e nem quem faz músicas para TikTok. Mas é uma música de TikTok de coreografia que bombou, viralizou e viraliza nas plataformas, né? Na terceira colocação, está Erro Planejado, que é uma música sensacional, que não é uma música pra TikTok. Erro Planejado de Luan Santana, feat do Henrique Juliano. Inclusive, eu tava lá no DVD do Luan. Forte abraço aí pro Luan e pro Henrique Juliano. Gosto demais deles. Mal Feito, Hugo Guilherme com Marília Mendonça. Música fantástica aí, né? Que vem quebrando barreiras, quebrando semana atrás de semana. Tentando, né? Chegar nesse top 5 aí, top 10 das plataformas. Isso é muito importante. A Mal Feito também está em quarto colocado. Subiu. Ganhou a posição da sentadona, da grandiosa Luisa Sonza também. Aqui nesse canal eu não gosto de me não esprezar o trabalho de ninguém. Lá tem uma vertente que eu não acompanho muito. E é muito legal ver o Sertanete ultrapassando, né? No sexto colocado ali já vem o forró, né? Com o chão de avião e Matheus Fernandes. E no top 10, na décima colocação, a música Molhando o Volante de Jorge e Matheus. Então é muito importante ver o sertanejo aí dominando aí o top 10. E principalmente a primeira colocação aí, pras pessoas entenderem que não é só a música de TikTok que dá certo. As pessoas têm que apostar em música com letra, com melodia. Como veio o Gustavo Lima aí e inovou com uma música romântica. Uma música romântica, olha que loucura, uma música romântica atingiu o top 1. Pô, beleza, lógico. É o Gustavo Lima, ele faz um plano muito bom de divulgação. Ele tem uma força muito importante. Mas ele tem que ser uma referência pra outras pessoas. Ver que isso é legal. Ver que isso é que as pessoas têm que consumir, né? E não essas músicas aí pra mexer a raba. A rabetão. O rabetão a raba. Muita música hoje é só raba. Não sei o que é raba. Pô, é legal. Não tô falando aqui porque eu não escuto. Eu escuto. Mas eu tô falando da importância de uma música como essa. Termina comigo antes. Inclusive, a gente tem que valorizar os compositores aqui, né? Que é o Alex Torricelli, Bruno César e o Christian Luce. São aí do Newton Fonseca, o Niltinho. Então é isso, turma. Passar pra vocês aqui que o Gustavo Lima colocou o sertanejo no topo hoje. Pela primeira vez o sertanejo bateu a primeira colocação em 2022. Isso, querendo ou não, é grave, né? Porque sempre o sertanejo vem dominando. Mas eu falei, o meio da música tá sendo infesteado, podemos dizer, né? Dessas músicas de TikTok. Deu até um trem aqui, ó. É o Guaraná que eu acabei de beber. E aí, turma, o que vocês acharam? Comenta aí, deixa o tanto no like, se inscreve no canal aí. Tchau, obrigada. Amanhã a gente volta com vídeo novo, hein? Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho